Patrão, onde que tá seu carro, homem? Deixei lá na porteira, Zé Butina, por quê? Seu carro tem proteção veicular, patrão? Não, não tem proteção, tu sabe disso. Então vai lá ver se ele tá lá, homem. Zé Butina, mas o que que tá acontecendo, homem? O que que tu quer falar pra mim? Tá bom, tá bom, eu vou lá, eu vou lá ver se meu carro tá lá na porteira. Deixe, dá cinco horas. Zé Butina, alarme falso, homem. Meu carro tá lá na porteira. Mas o que que é isso? Olha, patrão, foi só um susto, né? Mas poderia ser de verdade, né? Por isso que o senhor precisa fazer urgentemente proteção veicular com a exclusiva. Nói é legal as pampa. Por isso que nói ofusca os demais. Olha, se fechar com nói, o senhor vai marcar um gol. Não deixe passate do prazo. Venha logo, monza obra. Olha, se o senhor perder essa chance, vai se corsar pro resto da vida. Então não perca tempo. Faça proteção veicular com a exclusiva. Quer saber? Tá feito o negócio. Pega aqui o contrato.